Branquinho, falando aqui ao site Alô Chavantina. Branquinho, como está a propagação, a ideia de você ser candidato a deputado estadual? O que você pode nos dizer? Bom dia! Bom dia, Ney! É melhor dizer como é que foi a aceitação, porque depois que você divulgou no Alô Nova Chavantina, que abrange toda a nossa região, a aceitação foi maravilhosa, ainda mais as mensagens que a gente recebeu, o apoio que a gente recebeu, porque sempre eu fiz questão de deixar claro que eu não vou impor uma candidatura, eu coloquei-se o nome à disposição. É lógico que a gente é um pré-candidato, mas se Nova Chavantina tiver uma união em torno de um nome com maior aceitação, com a maior amplidade de municípios, é lógico que a gente vai estar abraçando também essa candidatura. Eu só acho o seguinte, que Nova Chavantina tem que impor uma candidatura. Uma candidatura, mesmo que não fosse a minha, mas temos que impor uma candidatura, porque nós temos condições de estar reivindicando mais recursos para Nova Chavantina. E a aceitação foi maravilhosa, né? A gente tem companheiro em outras cidades que republicou a matéria, e a gente tem recebido muita mensagem de apoio, de aceitação da candidatura, vendo essa necessidade de, não Nova Chavantina, mas o Vale do Araguaia, ter realmente um representante à altura, que realmente luta e vá atrás dos recursos para beneficiar Nova Chavantina e toda a nossa região do Araguaia. Olha, é de conhecimento de todos, que faz muito tempo que a gente milita no PL, entendeu? A gente está na frente, sou o presidente do PL, a gente recebeu com bastante satisfação a vinda do presidente Bolsonaro, é um presidente que pleitia a reeleição e a gente vai estar junto na campanha, na reeleição dele. Por quê? Porque ele está vindo, é a mesma coisa que a gente está recebendo alguém na nossa casa. Nós recebemos o Bolsonaro no nosso partido. Então, nós estamos juntamente com ele na campanha, nós vamos visitá-lo brevemente para estar ampliando mais esse apoio juntamente com o PL de Nova Chavantina. Temos um partido unido, um partido que há muito tempo vem coerce com os membros do partido e nós vamos estar recebendo várias filiações das pessoas que depois que o Bolsonaro veio nos unir, porque foi o Bolsonaro que veio para o PL.